A Feira do Peixe Vivo é organizada pela Secretaria Municipal de Agricultura de Pato Branco. O cronograma e os locais já estão definidos. A comercialização começa no sábado, 23 de março, e segue até o dia 28, quinta-feira. Os locais foram autorizados pela Secretaria da Agricultura e Vigilância Sanitária. Os valores variam, levando em consideração a espécie do peixe e se está limpo ou sujo. O cronograma ficou assim definido. Na propriedade do Sidney Ronsoni, na sede Dom Carlos, dia 23, das 7 às 12 horas. No Pesquepague Carneiro, na Fazenda da Barra, de 25 a 28 de março, das 8 às 19 horas. No Pesquepague Prezler, na Linha Três Pontes, de 25 a 28, das 8 às 21 horas. No Mercado do Produtor, na Rua Goianazes, dias 27 e 28, das 6h30 às 14 horas. Na propriedade do Anderson Capuane, na Linha Independência, 27 e 28, das 8 às 19 horas. Haverá comercialização também no bairro Cristo Rei, ao lado da Igreja Matriz, dia 28, quinta-feira, das 8 às 18 horas. A feira também incentiva o consumo da carne do peixe. Entrev Três Pontes, das 7 às 19 horas. Vamos lá.